A Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, normalmente chamada Peixotinho, é uma instituição religiosa, espírita, fundamentada nos princípios de Allan Kardec. Essa instituição desenvolve um amplo trabalho social em benefício das comunidades que ficam aqui no entorno do Peixotinho. A instituição, a fraternidade tem 34 anos de trabalho. Logo de início, quando a instituição começou a funcionar, a se desenvolver os trabalhos, percebeu-se a necessidade de desenvolver uma ação social em função de toda essa comunidade. Porque existem famílias formadas por homens, mulheres, jovens e crianças que estavam vivendo um momento social muito difícil, vivendo muitas carências, especialmente alimentar. E isso despertou o interesse dos trabalhadores do Peixotinho para o desenvolvimento de uma ação junto a eles. Então, inicialmente, criou-se uma sopa. Essa sopa era distribuída com as famílias aqui da comunidade. A música nos ensina muito sobre disciplina, trabalha também a questão de ansiedade, depressão. Eu sinto que eu me encontrei aqui como pessoa e como artista também, sabe? Então, é muito gratificante você fazer parte dessa instituição, porque você tem... você se sente acolhido, sabe? Em seguida, começou a se despertar a necessidade do trabalho voltado para a educação. Então, foi implantado um grupo de trabalho para recuperação de escolar, o reforço escolar voltado para as crianças e adolescentes. Todos estudam em escolas do governo ou da prefeitura, que ficam aqui no entorno do Peixotinho. Esse trabalho era feito por pessoas voluntárias, que muitos alunos que já estavam até na quinta série ainda não conseguiam saber ler, não tinham aprendido a ler. E isso foi despertando, assim, o interesse de se realizar um trabalho mais aprofundado. Então, foram criadas turmas de alfabetização de crianças, assim como turmas de alfabetização de adultos. E, posteriormente, foi despertado o interesse para um trabalho voltado para a arte, um trabalho cultural. Considerando até que a nossa cidade é uma cidade muito rica. A cultura do Recife é uma coisa muito rica, que tem muito espaço de trabalho, tem muito campo de trabalho. E que é importante que a nossa população desperte para a aprendizagem dessa cultura. Eu aprendi muitas coisas aqui, inclusive eu vou levar para a minha vida. Assim, os professores daqui são muito dedicados, ensinam muito bem para a gente. Eles recebem as pessoas sem perguntar quem elas são, de onde elas vêm, quantos anos elas têm. E somos bem recebidos aqui por todos, indistintamente. O Peixotinho implantou, inicialmente, o teatro, o Teatro Anália Franco, que funciona no outro grupo de trabalho que está localizado no Prado, no Lar Tereza de Jesus. Nós temos um teatro montado, onde a gente realiza apresentações. E, além disso, ainda desenvolve algumas ações sociais, dando continuidade ao trabalho dessa instituição. Então, além do teatro, nós implantamos aqui o grupo musical Irmã Sheila. Esse trabalho vem se desenvolvendo desde 2 de fevereiro de 2010. É voltado para crianças, adolescentes e jovens. Nós atuamos em três áreas, que é o curso básico, o curso preparatório e o curso livre. No curso básico, que é destinado ao aluno que está começando um instrumento, ele tem a oportunidade de fazer aula de instrumento, da teoria musical e da prática em conjunto. O curso preparatório, ele é em seguida ao curso básico, e aí ele pode aprimorar as vertentes da música, nesse sentido. E no curso livre, o aluno pode fazer a aula com o professor individual, num horário mais cômodo, que faz que acerta para ele melhor. Para mim, falar do núcleo é falar de democracia, é estar possibilitando que as pessoas tenham acesso ao ensino da música, ao contato com pessoas diferentes, de arraser. Quando a gente vê um projeto como o Peixotinho, me lembra muito a minha trajetória. Fui de um projeto muito parecido, e foi assim que eu tive o primeiro contato com o Peon Ancelo. Eles aqui, a maioria, eu acredito também que o primeiro contato é com esse instrumento erudito aqui no projeto. Então, para mim, é muito gratificante. Eu consegui, hoje em dia, ajudar eles com o que eu aprendi. Estou maravilhada com essa oportunidade de aprender muitas coisas com os professores, com os colegas. Quando eu venho com o Peixotinho, eu venho para aprender. Pois, eu sei que aqui, eu vou conseguir aprender alguma coisa, tanto com a aula de falta, quanto com outras aulas. Os professores daqui são maravilhosos e ensinam muito bem. E aí, o curso básico, ele vem com essa função de musicalizar os alunos e introduzir eles no mundo musical mesmo, na linguagem da música. Com isso, após o término do curso básico, que tem duração de dois anos, se tudo ocorrer bem, o aluno não reprovar nem nada, que é muito raro isso acontecer, ele entra para o curso preparatório, onde a gente faz um pequeno processo seletivo só para avaliar como é que o aluno está nas questões teóricas e nas questões práticas do instrumento mesmo. E aí, a partir disso, ele vai entrar num curso onde vai exigir um pouquinho mais dele, onde é um curso que vai preparar ele para ter uma independência no instrumento maior. Eu sou até terapeuta, porque vim para cá no sábado de manhã, depois de uma semana corrida, com todos os sapageiros, vim para cá no sábado de manhã e estar em contato conosco, aprendendo o meu instrumento. Estar aqui no Peixotinho é uma das melhores coisas. A sensação é ótima, as aulas, os professores, é um momento mágico, muito bom. Como meus amigos falaram do acolhimento, o pessoal acolhe de uma forma que você se sente em casa. Nós atendemos também alguns grupos de idosos. Nós temos um coral voltado para idosos. É um trabalho também muito interessante, porque dá vida a essas pessoas, fortalece a vontade de viver, o interesse de se movimentar, de se mobilizar a essas pessoas já de idade. O Núcleo Musical Irmã Sheila oferece cursos de violão, violino, violoncelo, viola de arco, teclado e piano. E vem realizando, assim, um trabalho muito rico. Hoje em dia, nós já possuímos uma orquestra formada por esses alunos que chegam aqui à instituição sem nem ao menos conhecer o instrumento. E à medida que eles vão trabalhando, que nós vamos desenvolvendo a ação com eles, eles vão se aperfeiçoando e esses grupos depois se juntam e formam a Orquestra Peixotinho. Essa oportunidade de aprendizado, de resgate, onde a gente encontra esse amor dos professores, dos coordenadores. O Grupo Coral dá oportunidade de a gente, como individualidade, se coletivizar. A gente escuta uma louça, a gente aprende a conviver. E é isso que o Núcleo faz. A gente se irmana. Então, convidados estão também a participar do Coral. E, realmente, gratidão. Eu acredito muito que a música, dentro das artes, proporciona as pessoas uma questão de interrupção, tanto social quanto musical. E eu acredito que o Núcleo, o Núcleo, o Núcleo, o Núcleo, o Núcleo também participa dessa construção. Eu acredito também que, ser professor, ele vai muito valendo de estar em sala de aula e de ficar em Doutorico Martínez em Itaú. Que é passar para os meus alunos, valores e a forma de viver a vida e tudo mais. O Núcleo da música, nós podemos nos expressar. Nós podemos falar o que não pode ser falado às vezes, através da música. A música é uma transformação, é algo que vem de dentro e para fora. É o que nos faz viver. A música, para mim, sempre virou em tudo. Eu sempre faz na minha vida. E tem muito que me sofrer aqui. Eu deixo aqui. E, assim, eu tenho o que fazer. A minha graduação, o meu trabalho, eu sempre aprendi música. É massa esse projeto, porque, além de trazer tanto a vivência dos instrumentos individuais, para cada alunos, eles terem a identidade, o seu instrumento, a prática, também traz a vivência coletiva. Porque a vivência de orquestra é a vivência que a gente tem na sociedade, no dia a dia. Cada instrumento tem sua linguagem, cada instrumento tem seu ritmo, cada instrumento tem sua hora de fala. E aí, a orquestra nada mais que é uma convenção, como todos os alunos estão se conversando. E aí, a orquestra nada mais que é uma convenção, como todos os alunos estão se conversando. E aí, a orquestra nada mais que é uma convenção, como todos os alunos estão se conversando. Estou aqui no Núcleo desde 2016. Eu entrei como aluna de flauta doce, com o professor Rafael. E, para mim, eu fiquei encantada quando cheguei aqui. Porque é um projeto lindo. Ele é um projeto de mudança de vida. E isso foi que me encantou. Eu sempre estive muito ligada à educação. E as pessoas não vêm aqui não só para aprender música. A gente vem aqui para ser feliz. É um espaço de cuidado também. Então, é prazeroso demais saber que no sábado eu vou vir para cá e encontrar com as pessoas. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, que é aproveitar os outros talentos de cada um. Eu entrei aqui para aprender flauta e já fui me localizando naquilo que eu gosto de fazer, que é exatamente a área de cênica. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, minha gente, aqui existem mil possibilidades de trabalho. Então, a partir daí, se foi pensado no espetáculo que a gente está tentando manter todos os anos, que é o canto em canto. Então, a gente já fez dois cantos em canto. O primeiro foi canto em canto. O segundo, canto em canto nos passos de Ariano. E esse ano, se tudo estiver bem, a gente vem com a reciclidade das águas. E convido a todos vocês a conhecer de perto. Porque ver, ouvir falar é uma coisa. Ver de perto é apaixonante. O segundo, canto em canto. O segundo, canto em canto. O segundo, canto em canto. Amém. 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 Amém.